Eu quero dizer que se eu falo perfeito, eu quero ajudar vocês a melhorar. Obrigado por assistir. a minha presidência, a minha presidência, a minha presidência, a minha presidência e a minha presidência e a minha presidência. Agradeço-me a Iscovoci, a Fr. Francisco, a minha iniciativa para transmitir a música em Youtube, a sua Ruta, o Cruel even, na escola, eu não gostaria da sense, mas também na participação. Aqui é a minha atividade, está na Páscoa, Santa Páscua, com vigiça Santa Páscoa, Boas festas de Santa Páscoa em Santa Páscoa em Santa Páscoa em Santa Páscoa em Santa Páscoa. Boas festas de Santa Páscoa em Santa Páscoa em Santa Páscoa em Santa Páscoa em Santa Páscoa. Boas festas de Santa Páscoa em 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 Santa P Boas festas! Boas festas de Santa Páscoa em Itahoto. Boas festas de Santa Páscoa em Itahoto. Boas festas de Santa Páscoa em Itahoto. com a devoção, com a preparação espiritualmente, participação na liturgia, com o tempo que oferecem a preparação. O sacrifício é uma vitória com Cristo ressuscitado. A gente não tem matem, não tem teros, não tem muito. Então, a gente tem a vitória, participamos na vitória Cristo. A gente tem a esperança, a gente tem a esperança. Então, a gente deseja uma festa de Santa Páscoa e uma festa de Santa Páscoa. E a gente vai ter uma festa de Santa Páscoa. A gente vai ter uma festa de Santa Páscoa. A gente vai ter uma festa de Santa Páscoa para Itabotu. Boas festas, boas festas. Cristo ressuscitado se enrará em graça o que eu entendo. E a gente vai ter uma festa de Santa Páscoa para Itabotu. Vamos! A gente vai ter uma festa de Santa Páscoa para Itabotu. A gente vai ter uma festa de Santa Páscoa para Itabotu. A gente vai ter uma festa de Santa Páscoa para Itabotu. Obrigado.